Oi, pessoal! Aqui é a professora Simone Eleutério e hoje eu vou trabalhar com vocês essa manta decorativa em tricô. Gostaram? Então, vem comigo e vamos pra aula! Para trabalhar a manta, eu vou usar o fio Talento da Círculo. Ele vem em novelos com 160 metros, novelos com 100 gramas, tex 625 e a composição dele 74% acrílico, 26% poliéster. Vou usar a agulha número 6 para o tricô e número 5 para o crochê. A cor usada, a cor que eu vou usar é a 3562, esse tom de rosa. No caso da agulha de crochê, eu vou usar a número 5, só que é um acabamento opcional, porque eu também vou mostrar como fazer o acabamento no tricô. Então, caso você prefira ou não faça crochê, você tem as duas opções. A agulha de tricô, eu vou usar a número 6, só que você pode usar tanto a agulha circular, como eu vou usar, ou a agulha reta. O que você tem mais costume ou mais facilidade. Nove novelos com 100 gramas no total. Bem, pessoal, aqui a manta já finalizada, mostrando pra vocês mais de pertinho, tanto pra vocês verem melhor o desenho do ponto, e também a parte do acabamento. A manta que eu fiz, eu fiz esse acabamento em volta no crochê, mas eu vou falar pra vocês certinho como fazer no tricô, caso você prefira, ou você que não faz crochê, pra trabalhar a manta toda no tricô. Eu comecei a minha com 126 pontos, e depois eu fiz o acabamento. Se você for trabalhar a manta toda no tricô, inclusive o acabamento no início, final, em ambas as laterais, ou seja, em volta de toda a manta, você deve iniciar a manta com 136 pontos na agulha, 10 pontos a mais, 5 pontos a mais em cada lateral, pra que você possa trabalhar os cordões de tricô. Ou seja, todas as carreiras trabalhadas em ponto meia, onde você forma o cordão de tricô. No início, eu trabalho 5 cordões de tricô por toda a extensão da manta, em carreiras de vai e vem. E depois, mantenho esses cordões, 5 pontos de um lado, 5 pontos do outro, pra formar essa lateral. Então, caso você prefira, você pode trabalhar toda no tricô. Lá no final, eu repito o que eu fiz no início. Faço 5 cordões de tricô e mantenho 5 pontos em cordão em cada lateral. Dessa forma, você terá o acabamento todo em tricô. Já aqui no meu caso, que eu fiz em crochê, eu trabalhei o ponto baixo centrado, fazendo aumentos carreira a carreira em ambos os cantos, nos 4 cantos da manta, por 4 carreiras no total, como eu vou mostrar pra vocês certinho no final da aula. Inicio a confecção da manta colocando 126 pontos na agulha. Depois que eu colocar esses 126 pontos na agulha, eu vou trabalhar por 7 carreiras no ponto malha. Já coloquei os pontos na agulha e agora eu trabalho toda a carreira em ponto tricô. Então, venho trabalhando ponto a ponto até chegar ao último pontinho da carreira onde vou virar o meu trabalho e começar a trabalhar em ponto meia. Sempre avesso no tricô, direito no ponto meia. Carreira finalizada, virei o trabalho. O primeiro ponto eu sempre tiro sem fazer, então, derrubo ele e deixo já na agulha da direita. Agora, trabalho todos os outros pontos em meia até percorrer toda a carreira. Eu vou trabalhar dessa forma em carreiras de vai e vem, vai e vem, direito no meia, avesso no tricô até completar as 7 carreiras. Já tenho as 7 carreiras no ponto malha finalizadas. Agora, eu vou trabalhar a carreira do ponto fantasia, que depois vai permanecer sempre trabalhando as 7 carreiras e depois disso fazendo a carreira do ponto fantasia. O primeiro ponto é o ponto de borda, então, eu tiro esse ponto sem fazer. A seguir, eu faço dois pontos juntos em meia atrás. Só que eu derrubo só um ponto, então, tiro só um ponto. O ponto seguinte, eu deixo ele na agulha. Agora, os dois pontos que eu tenho a seguir, eu vou virar. Então, vou inverter a posição dos pontos e vou fazer um mate simples em meia. O que aconteceu aqui? Eu tinha três pontos, eu reduzi pra dois pontos. Laçada em meia e vou repetir a mesma sequência. Dois pontos juntos em meia atrás, derrubo só o primeiro, deixo o segundo na agulha. Vou inverter a posição dos dois pontos seguintes, voltando eles pra agulha da esquerda. E agora, eu vou fazer um mate simples em meia. Laçada em meia e repito novamente o mesmo processo. Isso até chegar lá no último ponto, que é o ponto de borda. Cheguei ao final da carreira, eu já completei a última sequência laçada e reduzi os três pontos pra dois. Aqui no final, eu fico com o último ponto, eu não faço a laçada aqui no final. Eu só faço o último ponto em meia. Depois disso, eu viro o meu trabalho e começo a trabalhar a sequência das sete carreiras. Trabalhando sempre o avesso em tricô e o direito no meia. Passo o primeiro ponto sem fazer, que é o ponto de borda. E depois, trabalho toda a carreira em ponto tricô, pois estou no lado avesso do trabalho. Já trabalhei as sete carreiras no ponto malha, e agora eu faço a carreira do ponto fantasia. Primeiro ponto eu tiro sem fazer, faço dois pontos juntos em meia, derrubo só o primeiro, viro, viro os dois pontos, invertendo a posição dos dois pontos seguintes, e faço um mate simples em meia. Laçada em meia, e continuo repetindo esse mesmo processo até concluir toda a carreira. E eu vou seguir dessa forma, repetindo sempre essa mesma sequência, a mesma contagem. As sete carreiras, em ponto malha, a oitava, eu faço a carreira do ponto fantasia. Isso até atingir em torno de um metro e trinta. Trabalhei até completar um metro e trinta de comprimento. Agora, eu vou arrematar os pontos, tirando os pontos da agulha, pra que depois possamos trabalhar o acabamento. O primeiro ponto eu tiro sem fazer, o próximo eu vou tricotar em meia, que é o ponto que eu estou aqui virada de frente pra mim, e eu passo o primeiro ponto sobre o segundo. Tricoto o próximo ponto, e jogo o ponto anterior por cima desse que eu acabei de tricotar. Tricoto o próximo ponto, e jogo o ponto anterior por cima desse que eu acabei de tricotar. Fica um arremate bem elástico, e um arremate muito bom pra depois fazer o acabamento em volta da manta. Agora, eu trabalho dessa forma até chegar lá no último ponto. Quando eu tiver o arremate completo, eu não corto o fio, porque dali mesmo, eu já aproveito o fio pra fazer o acabamento em volta da peça. Já arrematei os pontos, cheguei ao final da carreira, e agora, nessa laçadinha que ficou aqui, eu venho com a minha agulha de crochê, eu estou usando a número cinco, e eu vou levantar os pontos baixos. Faço uma corrente, e vou pegar um ponto em cada ponto, em cada carreira de base, pois estamos na lateral do trabalho, e eu sempre pego ficando com duas laçadinhas na parte de cima da agulha, pra que eu tenha um acabamento mais bonito, e também fique mais reforçado. Dois pontinhos ali, ó, duas laçadas na agulha, trabalho o ponto baixo. Novamente, próxima carreira, busco a laçada, ponto baixo. Próxima carreira, busco a laçada, um ponto baixo. Até chegar lá na parte de baixo, baixo. Chegando na parte de baixo, eu vou trabalhar um ponto baixo pra cada ponto que eu tenho. Então, venho, cada pontinho que eu tenho, eu subo um ponto baixo. Depois que eu trabalhar aqui, a carreira em pontos baixos, em volta de toda a base, eu ainda vou continuar trabalhando em pontos baixos, só que vou trabalhar o ponto baixo centrado. Após percorrer toda a lateral, quando eu chego aqui no último ponto, no canto, pra vir em direção à primeira carreira que eu fiz, já fiz um ponto baixo. Eu volto nesse mesmo ponto e faço mais um baixo, pra formar essa curvatura. E depois eu sigo fazendo um ponto baixo pra cada ponto de base, até chegar ao canto do outro lado. Onde eu também faço dois pontos baixos juntos, ou seja, nos quatro cantos, dois pontos baixos juntos. E um ponto pra cada ponto de base, tanto na primeira, quanto lá na última carreira que eu fiz. Lateralmente, um ponto baixo por carreira. Dessa forma, trabalho até circular toda a carreira. Já contornei toda a base da peça. Chegando aqui no final, eu tenho aquela correntinha que eu levantei, que eu conto com um ponto baixo, eu fiz mais um. Total, dois pontos baixos. Fecho com um ponto baixíssimo, e agora eu começo a trabalhar a carreira fazendo uma corrente, e vou começar a centrar os pontos. Eu não pego aqui na cabecinha do ponto, eu tenho um espacinho, ó, que fica até aberto, e eu vejo esse espaço, e é onde pegamos normalmente. Agora, eu começo a centrar o ponto. Então, venho um pouquinho mais pra baixo, e passo bem por dentro desse Vzinho, que se forma uma laçada, outra laçada, fica parecendo um V. E faço o meu ponto baixo centrado. Não pego aqui na cabecinha do ponto, venho um pouquinho mais pra baixo, dentro do nó do ponto mesmo, busco a laçada, e faço um ponto baixo centrado. Sempre, não trabalho, onde eu pego normalmente, venho aqui na parte de baixo, onde se forma esse Vzinho, e trabalho o meu ponto baixo centrado. Sempre na parte de baixo do ponto, onde eu vejo as duas laçadinhas, olha, formando um V. Ele fica com um formato bem parecido de um V. Então, sempre passo a agulha por dentro, busco a laçada, e faço o meu ponto baixo. E ele fica de forma centrada, dando um detalhe de acabamento bem bonito à peça. Eu vou trabalhar toda a volta dessa mesma forma. Aqui na parte do canto, eu sempre faço dois pontos baixos, centrados em um dos pontos que fica aqui bem próximo ao canto. Por quê? Aí, eu mantenho o nivelamento, e ele fica com o canto bem retinho, sem formar aquela curvinha, virando a peça e ficando repuxada aqui no canto. Ela tem que se manter bem certinha, bem retinha. Continuei trabalhando, já adiantei, e fiz mais três carreiras. Tenho quatro carreiras de acabamento no total, formando essa borda que fica bem delicada e deixa a manta bem alinhadinha. Fiz uma carreira trabalhada em pontos baixos e três carreiras no ponto baixo centrado. Sendo que em todos os cantos, eu fiz um aumento por carreira, pra que ela fique bem retinha e o canto não fique curvado. Ele se mantém padronizado como o restante da carreira. Ao finalizar essas quatro carreiras, eu vou fazer um acabamento da seguinte forma. Trabalho uma corrente, no próximo ponto, um baixíssimo. Uma corrente, no próximo ponto, um ponto baixíssimo. Uma corrente, próximo ponto, um ponto baixíssimo. Dessa forma, até circular toda a base da manta. Cheguei ao final da carreira, já cortei o fio, e com a ajuda da agulha, eu trago esse fio aqui pro lado avesso. Vou trazendo o fio por dentro de algumas laçadinhas. Formo uma nova laçada e passo o fio por dentro. E depois, levo esse fio escondendo por dentro das laçadinhas e corto a sobra. Já tenho a manta arrematada. Eu repito o mesmo com as outras pontinhas. Manta já finalizada, eu espero muito que vocês tenham gostado. Não se esqueçam de seguir a Círculo nas redes sociais. E até a próxima! Tchau, tchau!